Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde lindo! Gente, passando aqui pra dar um recadinho muito importante pra vocês, eu dei ele filmar e ele fugindo, ó, tá lá no fundo já. Pra dar um recadinho que hoje teremos vídeo, gente, fizemos uma transformação incrível aqui em casa, fizemos mais uma reforma e ficou sensacional. Então não percam o vídeo de hoje, tá? Vai estar muito bacana e nós já estamos começando um novo projeto aqui pra área da piscina, a gente vai pintar, a gente vai colocar cimento, a gente vai reformar, gente, vai ficar lindo. Nós estávamos agora na loja de material de construção e nós tivemos uma ideia sensacional pra revestir a parede ali de fora, então nós vamos fazer um local muito, muito, muito bacana que vai ficar aqui fora. Vai ter televisão, ai gente, vai ficar lindo. Não percam os próximos vídeos, tá? Talvez a gente não consiga mostrar. Então, gente, ó, tava tomando um suquinho. Não vamos conseguir postar o vídeo de transformação da área da piscina essa semana, porque eu e o produção aqui, o bonitão, a gente vai fazer o que depois da manhã? A gente vai viajar. Já, gente, uma viagem só pro casal, só nós dois. A gente vai pra um resort, hum, bem longe daqui, gente. Bem longe, em outro estado. Bem longe mesmo. E vocês não podem perder os próximos vídeos essa semana aqui. A gente vai correr pra Dani ter tempo de poder editar e postar pra vocês aonde estamos indo, tá? Amanhã eu já começo a gravar os vídeos, né? Da nossa viagem. E aí, no finalzinho de semana, a gente posta pra vocês, tá bom? Então é isso. Só pra dar o recadinho, né? Já dei vários recadinhos, mas não percam os vídeos dessa semana que vão tá ótimos. Perfeito. Vocês vão adorar. E aí, no finalzinho. E aí, no finalzinho. E aí, no finalzinho.